Aqui ao meu lado, doutor professor Flávio Moratti, que é PHD também, especialista, e a gente quer falar agora da clínica da Berrine, que tá um verdadeiro luxo. Você que mora em São Paulo ou trabalha lá, com certeza vale muito a pena aproveitar, né doutor? Pode acompanhar algumas imagens do consultório da Berrine, ele foi todo idealizado pra vocês. Além disso, nós temos a parte de ATM, toda a parte de cirurgia ortognática, lentes de contato, os implantes, a impressão 3D, eu tô aqui com equipamento aqui atrás, e tomografia computadorizada e harmonização orofacial, tudo pra vocês. Aponta a câmera pro QR Code e aproveita.